E aí Joga para o flanco Coloca longe no segundo poste E a defesa a resolver de qualquer maneira Dortmund de novo com a bola Há aqui uma hipótese para o contra-ataque Badeli ganhou no capítulo físico e ficou com a bola E é falta Cartão amarelo, sem pelo nem gravo Não pensou muito bem nas consequências De outras maneiras de controlar este lance sem retorrer à falta Joga rasteiro para as costas dos defesas Continua sem passar a bola Cruza esta bola Muda o flanco de jogo Vai dar golo Nacho Dortmund não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida É a experiência do treinador É onde se possa a possível expulsão Desta forma o protege a equipe Bom trabalho com a bola junto à lateral direita Tenta abrir uma brecha na defesa Bola no espaço É perigoso Que grande jogo de pés Joga atrasado Joga rasteiro para as costas dos defesas E o defesa vai tratar do assunto A oportunidade O guarda-lheira estava lá Vão tentar construir mais atrás E tenta jogar comprido Foi muito feliz esta intercessão E aí está E aí está Depois de muito consultar o coronómetro O árbitro apita para o final da partida É uma vitória É uma vitória E aí está E aí 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 Tchau, tchau. 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 Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virado. Remate. Bom livre. Podia ter sido muito perigoso. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. O Schalke 04 proporcionou um bom espetáculo na última partida com o resultado final de 2-2. E já recuperaram a posse de bola. Passe muito perigoso. Passe cheio de intenção. Olha a oportunidade. Tenta meter lá na frente. Baum Gottlinger. Tenta abrir uma brecha na defesa. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. É o tiqui-taca do nem ata nem desata. É quase uma canção de embalar. Arranca com a bola nos pés. Recebe na zona proibida. Estamos a entrar num período de jogo mais tático. Ou mais pensado. Com menos riscos. Tenta isolar o colega. Olha o tiro. E o defesa vai tratar do assunto. Mete cruzado. Como ele entrou e fez de cabeça. O guarda-redes estava lá. Acabou por ser apenas um susto para o guarda-redes. É o apito final. Acompanhado por um enorme ruído. Nas bancadas do estádio. As defesas estiveram muito bem ao longo do jogo. Não dando qualquer espaço. E calculo que os dois guarda-redes estejam muito satisfeitos. Não dá para o guarda-redes. Não dá para o guarda-redes. Nós nos vamos ao outro momento. Só estamos ao outro momento. Não dá para o guarda-redes. Amém. 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 Amém.